Bom dia. Está no ar a Rádio Jacaré, com notícias do dia a dia dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Munhoz Bonilha, em Pirituba, região oeste de São Paulo. Está tudo bem aí, tá tudo bem? Na hora do recreio, dá para acompanhar os locutores ao vivo. No estúdio improvisado, tem computador, microfone, fone de ouvido e alto-falante. Hoje, o locutor Gabriel, de 5 anos, escolheu uma música para a programação. Vem cá, meu balãozinho, diga onde você vai. Vou fugindo, vou para longe, vou para a casa de meu pai. As reuniões de pauta da Rádio Jacaré acontecem em sala de aula. É aqui que eles escolhem e discutem os temas dos programas que são gravados diariamente. E aí, crianças, sobre o que nós vamos gravar essa semana? Sobre o cibol. É mesmo. Tem até astróloga na rádio. Hoje, apresenta o sábado, é um bom dia para o trabalho. A ideia da Rádio Mirim surgiu há um mês durante uma atividade escolar. Os alunos escolheram um nome inspirados em uma aula sobre répteis. Quando eles ouviram a primeira programação sozinhos, assim, na turma, todos aplaudiram. Eles sentavam sentadinhos ouvindo na roda e eles bateram palma. E eles iam identificando, olha, essa daí sou eu falando, aquela ali é a Stephanie, aquele ali é o Matheus. E foram falando o nome das crianças mesmo. O entusiasmo com a nova atividade ajuda no desenvolvimento das crianças. Elaboração da identidade auxilia muito também na construção de, além de repertório musical que a gente grava, nessa construção de novas linguagens, aprendizado de novas linguagens. Agora nós vamos ouvir a música Jacaré. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL